Alô, boa tarde a todos aí. Então ele começou a pedir os meus dados, pediu os dados de outros telefones. Eu achei meio estranho, ele disse que era do Mercado Livre, e que pelo que eu saio, Mercado Livre não liga pra ninguém, entendeu? Então o que eu fiz? Eu passei simplesmente só alguma parte dos meus dados, e ele começou a querer mais dados. Aí falaram o quê? Falaram que estariam enviando pra mim, né, o telefone que eu tinha ligado, e que estariam enviando uma mensagem, um SMS aí, com código. Na qual eu abri tudo, até dei uma olhada, aí fui dar uma olhadinha, e eu me lembrei, me lembrei que tem alguns amigos meus, já que deu algum golpe, né? Desde aí, então possivelmente, estavam tentando clonar o meu telefone. É que o telefone que eles ligaram, que era 011-96139-7594. Então, pra vocês ficarem perto, guardem esse número. Então ele me mandou o código via SMS, né, e estaria enviando pra mim o contato desse suposto cliente via WhatsApp. Então, quando eu dei uma olhada e vi que era um código aí, acho que com três ou seis números, mais ou menos, se não fosse o nome, quando eu dei tudo, aí ele pediu pra eu passar pra ele imediatamente, eu peguei e falei, não, passa aí. É que já caiu a ficha, já tinha caído alguns minutinhos a ficha. Então, vamos supor, se porventura alguém for ligar pra alguém em meu nome, me pediram alguma coisa, saiba que é golpe. Então, possivelmente, eu acho que eles não conseguiram. Vou ver se eles conseguem, através de outro meio, tá clonando o WhatsApp. Então, possivelmente, era clonar o WhatsApp e eu identifiquei. É, mas alguma coisa estranha, acabei não passando os dados. Então, fico alerta pra todos aí, ó. Tá cheio de golpe, buscar ali pra você, se tiver algum anúncio, pega o número do telefone, que eles tinham o número do meu telefone que tá no Mercado Libre. Então, vamos dizer, possivelmente, eles pegam seu contato ou no Facebook, ou no Instagram, ou em algum outro lugar. E entre contato com você tentando clonar. Então, fica a dica aí, pessoal. Se alguém ligar, mandar SMS, mandar alguma coisa, tentando pedir pra que você repasse esse código aí, então, pode ter certeza que vai ser um golpe e vão estar clonando o seu WhatsApp, beleza? Fica a dica aí. No meu nome, não tô pedindo nada, não tô precisando de nada de ninguém, beleza, gente? Valeu, um abraço, fiquem com Deus. Um excelente final de semana pra todos vocês aí, beleza? Um abraço.